Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala dos outros, estamos aí com mais um vídeo e eu trago pra vocês hoje como baixar a tradução e instalar corretamente a tradução de Dragon's Dogma Dark Rising, o Dragon's Dogma 1. Então, aproveitando o hype do Dragon's Dogma 2, que logo vem o pessoal que quiser jogar o Dragon's Dogma 1 traduzido, porque muita gente jogou lá quando lançou e não tinha tradução. Então, vamos lá. Primeiramente, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui no Amianto Traduções, no Discord do Amianto Traduções, que eu vou colocar o link na descrição deste vídeo. Então, inicialmente, quando vocês entrarem, não estará tudo aberto aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui em Cargos. Cargos, tá? Entrando aqui em Cargos, vai ter aqui, ó, Dragon's Dogma Dark Rising, aí tem aqui o dragãozinho, que é onde vocês vão clicar. Quando vocês clicarem aqui, já vai aparecer uma mensagem que você já estará habilitado a visualizar essa outra parte. Aí, vindo aqui pra baixo, ó, tem Dragon's Dogma Dark Rising e baixar a versão. Então, eu tô colocando esse link pra vocês, pra vocês entrarem no Discord oficial pra baixar a tradução, porque se lançarem uma nova tradução, uma 0.1.8, vocês vão ter a tradução mais atualizada, né? No momento, né? Já desde 2022, aqui de junho de 2022, tem essa tradução 0.1.7. Eu não sei se pararam, né, de fazer e tal, ou ainda estão fazendo. Mas, enfim, eu baixei essa tradução aqui, está funcionando. Aqui tá o link, tá? Pra baixar. Aqui tem como que faz a instalação e tal, bem certinho, caso você não queira ver o vídeo até o final. Mas, é bem simples. Então, depois que você clicar aqui no link, né, vai abrir o seu navegador. Aí, você vai clicar aqui, ó, e fazer o download, tá? Clicou em fazer o download, ele vai aparecer na tua pasta de downloads. Ó, fazer o download assim mesmo. Escolhe o local onde você quer. Então, no caso aqui, o meu, eu vou colocar mais fácil pra vocês verem aqui na área de trabalho. Ó, já tem aqui que eu já fiz. Beleza? Então, clicando aqui na setinha, vamos entrar lá na área de trabalho, né? Ou pode ser aqui no cantinho também. Entrou na área de trabalho. Cadê? Aqui, ó. Tradução. Vamos extrair ele, né? Eu gosto de extrair aqui com o InRar para a pasta. Tá dizendo aqui que eu já tenho, porque eu já tenho essa pasta extraída, tá? Não vou fazer isso, só pra vocês verem o caminho. Beleza, extraído tá aqui. O que vocês vão fazer? Entra na pasta, entra aqui. Aqui onde tá escrito Native PC, vocês vão copiar. Dá um Ctrl C ou clica com o botão direito. E clica em copiar, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão achar a pasta do jogo onde está instalado. No meu caso, eu instalei o jogo pela Steam. Se você instalou pela Epic Games, você vai ter que achar a pasta da Epic Games, onde está instalado, e achar essa pasta Native PC. Então, no meu caso aqui, ó. Está no disco local C, arquivos de programas, Steam, Steam App's, Common, e aqui a gente vai ter DDA. D, 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 A, né? Que é Dragon's Dogma Dark Arising. Beleza? Aqui, ó. Achamos a pasta. O que vocês vão fazer? Clicar com o botão direito, colar ou Ctrl V. Substituir os arquivos de destino. Clicou em substituir os arquivos de destino? Pronto. Já está feita a tradução do seu jogo. Aí, simplesmente, é só entrar no jogo. Vou entrar aqui pra vocês verem como que ficou. Beleza? Entramos aqui, então. O áudio está bem alto. Como você pode ver, já tem aperto qualquer botão, né? Ó, tudo traduzido. Aí, ó. Menu principal, manual. Vou colocar aqui, ó. Um novo jogo. Porque esse vídeo vai ser um vídeo de como instalar e o início de gameplay, já, né? Beleza. Vou colocar aqui o controle. Beleza. Aqui eu tinha entrado só pra ver se tinha funcionado, né? Estava dando certo e tal. Então, eu vou iniciar um novo jogo. Seleciona a dificuldade do jogo desejada. Então, a gente vai lá no modo normal. Que eu ainda... Eu nunca joguei esse jogo, né? Então... É... A dificuldade inicial aí, pra quem nunca jogou. Em outro lugar, em outra vida, ó. Como vocês podem ver, nem tudo está traduzido, né? Isso aí, provavelmente, era uma imagem, né? Não foi traduzido. Agora, tudo que é texto foi traduzido, ó. Uma lanterna irá manter a escuridão sob controle. Pressione back para abrir o seu inventário. Olha aí, o que nós temos aqui. Uma erva, erva, erva. Consumir, recuperar uma boa quantidade de saúde. Consumir para recuperar um pouco de saúde e vigor. Beleza. Curativos, ferramentas. Olha, eu tenho uma lanterna aqui. Usar a lanterna. Olha lá. Já... Não está tão escuro o jogo. Precione start to minopausa para seus atributos. Experiência, level, HP, vocação. Tá, aqui tem todas as habilidades. Beleza. Depois a gente vê melhor isso aí. Aqui as quests, ó. Quest no começo do fim. Começo no... Não. O fim no começo. Eita. Olha ali. Persiga o dragão. Amianto traduções. Obrigado aí, pessoal da Amianto traduções, que desenrolou essa tradução para nós aí, né? Olha aí, já achei uma... Quebrar essas outras caixas aqui, não tem nada. Achei uma ervinha aqui. Outra ervinha aqui. O nome do cara é Saudi. Um X ataque leve. E o Y ataque pesado. Beleza. LB para eu bloquear. Ó o dragãozão. Eita. Muito da hora. Venha. Raising. Cuidado com o olívio. Uma queda aqui significa o arco de certo. Então vem, Alme. Venha, cara. Vamos aí. Olha que da hora. Para um jogo de... Para um jogo de... 2012. Deixe só eu ver aqui como é que está. Ver se não tem como baixar um pouco essa música que está muito alta. Muito alta. Estamos... É... Atrações. E voltar. Controlador. Tá. Vou passar aqui a RB. Aqui, RB. Áudio. Música. Vou colocar um pouco menos aqui essa música. Porque está... Complicado. Tá muito alto Beleza, vamos lá Ah, agora ficou melhor Um portal para a fenda Invocar essa pedra pode lhe render novos aliados Conhecidos como Pounce Vamos lá Invocaram alguns aliados Esta é uma Hiftstone Uma pedra gravada com marcas estranhas Conforme você avança em suas aventuras Os pawns fornecerão informações e dicas úteis para Beleza Olha lá, temos Parece uma maga aqui, né Morgana Kinsi, Marqueira Ah, olha lá Ir Vamos comandar eles Vamos comandar eles Vamos comandar eles Barril Fica com fogo Fica com fogo Fica da hora O cara segura para eu matar Muito bom Eu sinto isso perto, Arising Muito bom Muito bom Quando você aperta RB Ele abre mais 3 tipos de ataques A maga lançou um feitiço de cura Aqui, né É uma magia de cura Então, quando você aperta X é leve Y é um ataque pesado, né O A pula O RT pega algum item LT desembainha Quando eu aperto RB Y, X ou B Ele faz golpes diferentes Isso aqui, ó Faz um ataque no ar Só tá aqui Com o avanço pra frente Esse ele dá um pulo pra trás E um avanço Que bicho é esse? Aí, ele já deu Ataque pra trás E... Finalizamos Já apertei o ataque pra cima Deu certo É pra cá mesmo Eita, tô cansado Que cansado Cuidado com a estamina Toma Cara, muito bom Pra um jogo de 2012, hein Eu vou provocá-lo Slame-o antes de usar a sua voz Isso cria-o Strike, deixe o Hoppy falar Por favor, não sobrevê-la Você tá bem, Master? Especial, Hoppy Abraça suas unhas Fire, lenda o teu beso Aí, acertei E se derrubar o Hoppy Survevores, vamos juntar agora Nosso objetivo é o final Nós temos Triumflos Vocês podem ver, ó, o FPS tá batendo ali 100 e tal. Ele não é um jogo pesado, eu vou ter tudo no máximo aqui. Então, não é um jogo muito pesado. Eu deveria estar orgulhoso de te guiar. Deixe-me. Eu estou escondido aqui, por medo das beijas em todo o mundo. Não podemos ficar com você, senhor. Arise-se, esse caminho, senhor! Eu vou restaurar sua saúde, espere. Nosso armazenamento está rodado. Eu sinto a verdade. Fique sempre prontos para os meus amigos. Eita leãozão Ser palote Foi pra vida Eita Consegui agarrar nele Foi lá na Tô agarrada em cima do bicho, mano Da hora Ai Doeu essa Nossa, velho Deixa eu sair daqui Vou sair daqui que eu vou morrer desse jeito Não tem como Peraí Preciso Equipamento Não, status Não Aqui, ó Preciso Me curar Limpar o corpo de veneno Recuperar um pouco de saúde Muito pouco Uma boa quantidade de saúde Esse é bom Deixa eu Mais esse aqui Caramba, já quase morreu Nossa senhora Não deu nem tempo de ele defender Agora ele conseguiu defender Não Não Deixe o medo Keep you back Simpsons aliados caídos É por Sony B Caramba Todo mundo em cima dele Ih, tô sem estamina Vou morrer desse jeito Come... 5 10 10 11 12 11 18 22 23 21 23 24 25 25 25 25 25 Estire um golpe de ataque! Deixar o oponente! Vocês são atras! Vamos atras! Desmaios de ataque! Estou aqui, Silas! Fior! Desmaios! Atac, por que eu vou deixar o golpe de ataque? Eu vou deixar o ataque! Continuar o ataque! O que é isso? Eu vou te matar! Eu vou te matar a beast, eu vou te matar! Gah! Você está por aí? Você está comando a fire! Não! Eu vou te avançar! Porque a lion tem que atacar! Eu vou te matar a beast, eu vou te matar! Eu vou te matar! Continua a atacar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Continua a atacar! Pegue meu armário! Eu deixo ele! Ele está aí! Muitos luchos! Por favor, me ajuda! Eu vou atrapalhar o destino! Não! Minha vantagem! Atacar enquanto eu atrapalhar! Eu vou ficar sem estamina. Eu não posso esquecer a estamina. Eu vou atrapalhar o destino! Eu vou atrapalhar o destino! Eu não posso ter muito mais! Eu estou com certeza! Eu vou atrapalhar o destino! お whisky! Eu vou atrapalhar vocês! O dana da arma,저도 do destino! Cuidado! Você não está usado em água! Você não pode me esparvar o lino! Alguém! Eu vou atrapalhar o lino! Eu acelerar o lino! Ah, eu estou sem estamina. Caramba, eu estou sem estamina muito rápido. Eita! O roburgido dele não adianta subir o escudo. Aí, garrei. Ih, já me derrubou. Sem estamina. Meu Deus. Deixa eu ter que usar mais um medicamento aqui. Tá feio o negócio. Beleza, diabos! Toda sua força! Pegue meu fogo! Ah! Não! Os magens vão destruir a cabeça de luz. Eu vou destruir o diabo. O leão que o diabo está com a mágica! Fale, mantém a vantagem! Não, não. Não, não. Não, não. Não. Caramba! A primeira luta já foi em... PUNK! Agora escolha, fuja! Segure o que está além e reivindique o domínio sobre o anel eterno. Muito bom, muito bom. Pessoal, peço desculpas aí se meu áudio ficou meio abafado ali naquele momento. Ele estava o áudio muito alto, né? Porque estava bem alto mesmo. Mesmo baixando o álbum da música e tal, o áudio do jogo está bem alto. Vou tentar corrigir isso daí para as próximas gameplays. Caraca, que dói. Que da hora essa coetinha. Que da hora essa coetinha. Bom, até agora o jogo está aprovado. Para mim está um excelente game. Espero que seja bom como parece que vai ser. Vamos lá, então vamos escolher o personagem aqui. Gênero masculino. Nome. Tá. Vou colocar lá o nome então. Pisso do. Pisso do. Pelido. E agora? Fiz outro gold. Qualquer coisa, só para não demorar muito aqui. Então vamos lá. Corpo base. Aqui tem até uma criança. Eita, o tamanho desse gigante. Altura, peso. Ah, me agradou esse aqui. Primeiro mesmo. Vamos lá, tipo um de voz. Vamos ver como que é a voz. Faça cinco aqui mesmo. Faça edições mais detalhadas. Vou dar uma detalhadinha bem leve aqui. Faça as pré-definidas. Caraca. Olha esse aqui. Está meio velhão. Caramba, destruíram com algumas faces aqui, né? Essa mesmo. Penteado. Olha, parece o do Resident Evil. Hum, ficou muito elegante. Olha esse aqui, Zacarias. Vamos ver um mais padrãozinho, simplesinho, né? Vou colocar esse aqui mesmo. Formato do rosto. Faz, pode ser esse mesmo. Olhos. Ah, esse aqui levou um soco no olho. Assim mesmo. Sobrancelha deixa assim, nariz deixa assim, boca deixa assim, orelha deixa assim. Corpo. Pré-definido, vamos ver o que nós temos aqui. Magrinho, barrigudinho. Magrinho, barrigudinho. Fortinho. Fortinho. Gigante, forte. E bodybuilder. 1,80 aqui de altura. Vamos ver a estatura. Altura. Médio aqui. Peso. Também vamos deixar assim, médio. Cor da pele vai essa mesma. Pra não se alongar muito. Ah, aqui ó, tem o peso aqui também, vai deixar mais forte, vai ficando mais pesado. Vamos deixar ele um pouquinho mais magrinho. Mais forte, né? Tem como? Não tem. Deixar ele assim. Tronco. Nossa. É isso. Aí, ó. Ficou mais simétrico. Braços. Tá bom assim. Perna. Tá bom assim. Posição. Posição. O que é isso? Tá bom assim. Ah, meio tímido. Cacundão. Imponente. Deixar assim. Posição. Machão. Braço aberto. Deixar machão, né? Fechou. Recurso. Cicatriz. Ah, vou ter que colocar uma cicatriz. Ah, vou ter que colocar uma cicatriz. Cicatriz no olho aqui, ó. Rugas nenhuma. Cabelo facial. Vamos colocar uma barba, né? Colocar uma barba. Aí, ó. Pode ser essa mesmo. Vamos fazer a cor da barba. Ajuste a cor. Vou deixar a cor igual a do cabelo, né? Será que é essa aqui? É. Pode ser essa mesmo. Fechou. Maquiagem não. Ajuste a cor não. Fechou. Vamos voltar. Confirmar. Sim, estou pronto para jogar. Beleza. Por meio. Vim. glucose. Sempre tem marcado. Quando tiver ninguém direitinho lá de packedirl diligently, olhar para a barba. Que fome o seu ceiling. Vá num disco. Vá lá quatro kmis sim kto. Ta gigante. Flamigantes tavia. O que é isso? O que é isso? É o dragão! É o dragão! É o dragão! É o dragão! Tinha que ter dragão, né? É o dragão! É o dragão! Não! Tem lá todo mundo. Eita! Entrou a espada na mão do dragão. E ficou nervoso. Baixar? Vou morrer? Ele falou. Você é um verme. Você é um inseto. Isso que você enfiou em mim parece uma agulha. Eu vou esmagar agora. Com a unha unha unha. Caralho. Caraca, ele pegou o coração do cara, velho. É, como assim tá vivo ainda? Não tô entendendo. Ele tirou o coração, mas tá vivo ainda. Doideira. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós assumimos aí a nossa linha que queremos seguir agora Você pode se equipar com uma arma primária e uma arma secundária As armas primárias como espadas e adagas são essenciais para o combate Armas secundárias como arcos e escudos oferecem suporte Ah, agora Quando eu aperto a LB Eu tenho Um arco Caraca Da hora Deve ser vaz aqui Peguei em baixo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sua semane Está sendo vazio Seleid Se você poder meolen A CIDADE NO BRASIL Você acha disso? Sim A CIDADE NO BRASIL Eleza O caminho está aqui. Tudo bem. Missões e muito mais. Aqui a gente já viu isso aí. Status. Seleciona uma categoria. Mas como que eu faço para aumentar meus atributos. Será que é habilidades? Habilidades. Olha aqui as armas novas. Cabeça. Aqui vou poder colocar armadura. Provavelmente depois. Aqui o que eu estava. O que eu estou. Já está um pouquinho melhor. Joia. Dá para colocar joia também. Braceleto. Colar alguma coisa assim. Mapa. Isso é muito bom. Onde nós temos que ir. Já tem aqui. Tem um mapinha. Isso ajuda muito. Ponto de partida. Provavelmente. Da hora da hora. A área. Aqui é um mapa maior. Provavelmente a gente vai ter que. Sair daqui talvez. Beleza. História. Quest. Equipamento. Status. É. Será que é no status aqui mesmo. Que eu vou melhorar minhas habilidades. 3x. Mas eu ainda não tenho. Aqui ó. Dispara 3 flechas. Em rápida sucessão. Concentra uma enxurrada de golpes em um único ponto. Destruindo facilmente inimigos com resistência insuficiente. na hora doença perfil defesa tiver ofensas status que só mostra o status não mostra não consigo melhorar nada aqui no equipamento também não consigo melhorar nada por enquanto por enquanto é isso bom pessoal é isso aí eu vou indo nessa ficando por aqui vocês gostaram coloca aí que que vocês acharam vocês vão jogar o dragon's dogma 2 quero saber coloca aí nos comentários que muito provavelmente eu vou trazer gameplay do dragon's dogma 2 aí para o canal porque eu estava vendo esse jogo é muito bom e o dois prometem promete então fiquem ligados aí logo mais temos episódio dois muito nessa até o próximo vídeo fui